Dados sobre o tráfico de pessoas aqui no Brasil, divulgados hoje, apontam que houve um aumento das ações de combate a esse tipo de crime. O lançamento marca o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lembrado hoje, dia em que vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. O relatório sobre o tráfico de pessoas no Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça, aponta uma intensificação no combate a esse tipo de crime. O tráfico é a retirada de uma pessoa do seu ambiente para fins como exploração sexual, trabalho escravo ou extração de órgãos. De acordo com os dados, em crimes de exploração sexual, a maioria das vítimas é mulher. Já em casos de trabalho escravo, a maior parte é do sexo masculino. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina foram os estados que apresentaram informações mais completas sobre o número de vítimas do tráfico de pessoas. Os números da Secretaria Nacional de Segurança Pública mostram que, em todo o Brasil, 254 casos foram registrados em 2013. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, destacou o aumento do número de denúncias em todo o país. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os casos denunciados passaram de 26 em 2011 para 218 em 2013. A medida que você cria um canal, cria campanhas como a campanha que a Organização das Nações Unidas vem fazendo ao longo dos últimos anos, a campanha Coração Azul, e sensibiliza, esclarece e informa a sociedade sobre o que é tráfico de pessoas, você garante maior confiabilidade no sistema. O secretário também ressaltou o aumento no número de operações de resgate feitas pelas autoridades. O estudo informa que, em 2013, 185 operações foram realizadas e que mais de 2 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo. Além da divulgação do relatório, também houve o lançamento de uma tiragem especial de 900 mil selos dos Correios, para lembrar a campanha Coração Azul, lançada em 2013 em vários países pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O selo brasileiro traz a imagem de mãos atadas por correntes e simbolizam a libertação das vítimas do tráfico humano. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a colaboração entre diferentes órgãos é fundamental para reduzir o número de casos. Vimos que os números são bons do ponto de vista do enfrentamento, mas ainda são pequenos diante da realidade que nós temos que enfrentar. É necessário mais denúncias, é necessário maior conscientização, é necessário maior integração, é necessário maior a ação conjunta de todos os órgãos do Estado e da sociedade brasileira, para que nós possamos erradicar esse crime que nos traz tanta repugnância e tanto constrangimento. O governo se mostra otimista com o aumento do número de denúncias e de operações de combate ao tráfico de pessoas, mas ressalta que é importante ampliar a rede de atendimento capaz de identificar os responsáveis pelo crime. Dados internacionais apontam que para cada vítima identificada, outras 20 deixam de ser registradas. As pessoas têm medo de denunciar, muitas vezes as pessoas quando são levadas para o estrangeiro, os passaportes deles já não conseguem ter, os familiares estão amenazados. Então você tem que ter essa claridade, que o número de vítimas identificadas não é a mesma coisa que o número de vítimas total que nós pensamos que existem. De acordo com a ONU, 32 bilhões de dólares são movimentados todos os anos com o tráfico humano no mundo. Aqui no Brasil, além das delegacias, as denúncias podem ser feitas também pelo DISC-100 ou pelo DISC-180. Legenda Adriana Zanotto